Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui, mais uma série Mãe e Filha, voltando com receitinhas pra vocês. Eu sou Vanessa Feitosa, terapeuta e lidóloga. Não é uma terapeuta, mas mãe também desses amores. E essa aqui é a minha... Filha. Valentina Feitosa. E hoje, quem comanda esse vídeo... E eu tô aqui pra aprender. Fala, filhinha. Fala pra nós que vem ensinar a gente aí. Hoje, gente, eu vou compartilhar pra vocês, gente, uma receitinha de slime de óleos essenciais. Então, pode fazer. Eu tô aqui pra aprender também. Então, vamos lá. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de um pote, uma vasilha, o que você tiver na sua casa, gente. Vamos precisar de cola. Eu peguei uma... Não tóxica, gente. E você pode encontrar em... Supermercados. Em supermercados, né? Em lojas de escolares, né? Que você compra os seus materiais. Vamos precisar de um copo com água. Meio copo, gente. Meio copo. É. Daí, você também vai precisar, gente, de água boricada, de um óleo, qualquer óleo que você quiser. Gente, gente. Nós escolhemos o balance, né? Ótimo pras crianças, pra aterrar, pra poder realmente manter a criança ali atenta e aproveitar essa questão da aromaterapia na massinha, pra ela realmente estar estimulando. E o balance nada mais é do que o óleo que vai poder estar auxiliando o teu filho a ter foco, se manter não tão irritado, né? Às vezes você, mãezinha, que às vezes tem uma criança um pouquinho mais irritada, um pouquinho mais com dificuldade pro sono, você vai poder estar usando a lavanda, ou mesmo o líbano, que também são olhos maravilhosos, tá bom? Mas a Valentina escolheu o balance, que realmente é o perfuminho que ela mais gosta no corpinho dela depois do banho, massagear. Depois que você pegar o óleo, gente, você vai precisar de um pouquinho de picarbonato de soja, gente, você encontra em farmácias, igual a água barricada, gente, e você vai precisar de duas colheres, gente, uma mais grandona e outra mais pequenininha, tá bom, gente? E também, se você quiser que o seu design fique com uma corzinha, bem legal, gente, você pode pegar um corantino, uma tinta guache. Agora, a gente vai pegar a cola e vai colocar o quanto você quiser de slime, né? Agora, né, todo mundo nessa quarentena, todo mundo precisando aí, que tal fazer uma receitinha com o seu filhote em casa, com olhos essenciais, além das massagens, né? Toda mamãe dele tá fazendo massagem das crianças, deixar elas mais calmas, mais aterradas nesse momento, fazer elas dormirem com mais tranquilidade, depois das refeições não esquece de massagear o zinguete na barriguinha do seu filho todos os dias e dar o slime pra ele também, que vai fazer receitinho com ele, né? É. Depois que você colocar a cola, você vai pegar o seu corantezinho, uma tinta guache e vai colocar. Pode ser umas duas cotinhas de tinta guache, se você quiser bem rosinha, você coloca só um corquinho de tinta guache. corantezinho, você coloca três gotinhas, se quer ficar vermelho mesmo, tá, gente? Você vai pegar a colher mais grande e vai misturar. Vai lá, pode misturar. Vai, gente. Mistura que eu seguro aqui pra você misturar. vermelho mesmo. Aqui. Aí. Agora... Olha só como ficou. Olha que lindo. Uau! Olha que lindo. Agora nós vamos colocar de caminhar, gente, uma colherzinha, aquela colherzinha mais pequena que eu falei, gente, a gente vai colocar. Olha lá, uma colherinha dessa aqui. Vai lá. Isso. Ó, gente, o que foi, ó. Eu acho que tá dando pra vocês verem. Meia colherinha só. É uma colher pequena, tá? Agora, coloca e mistura. E a água vai ficar bem brequinha, gente. Depois que você pegar, né, você misturar bem, você vai pegar, pessoal, uma colher aqui, aquela colherzinha mais pequena, vai pegar e colocar no slime. É uma colher só? Não. Você vai colocar três colheres, tá? Três colheres. Ah, ela vai colocando e misturando. É isso? É isso que você vai misturando. Vai ficar meia clave, tá, gente? Mas depois vocês vão entender. Depois que você colocar, pessoal, você vai pegar a agulha boricada, vai colocar quatro gotinhas. É. Quatro gotinhas. É. Três. Quatro. Pronto. Após a agulha boricada, vamos misturar bem. Quatro. 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 Aí você vai mexendo, vai tirando tudo do... do... Do gote, né? Do fundo. E fica. Você vai... Depois que você fazer isso, agora você vai pegar a agulha boricada, colocar uma gotinha nessa mão. Duas a três gotinhas na mão pra não ficar grudando. Aí você vai pegar o sujo, né? Ó, a Valentina tá pegando com a mão dela mesmo. Ó lá, vamos ver, vamos ver se deu certo. Uau! 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 Então, pessoal, a Valentina tá tirando, colocando, tirando, colocando, tirando, colocando, ó lá, ó. Tá virando slime. Isso aí é uma boa atividade pra vocês estarem fazendo com os olhos essenciais. Nós vamos começar uma série também com várias oficinas aqui com olhos essenciais, sabonete, tudo aqui no canal pra vocês. Então, se você é novo no canal, se inscreve pra ter mais materiais se você se interessar pelo assunto, é claro, né? Mas seja muito bem-vindo. Obrigada por estar assistindo. e depois vocês comentem aqui no canal se vocês têm outras receitinhas pra Valentina fazer. Se vocês gostam também das receitinhas da Valentina, nós temos outros links aqui no canal com receitinhas da Valentina, desodorante, perfume corporal, tudo com olhos essenciais. Então, se vocês querem mais receitinhas da Valentina, coloca ali no chat aqui no final pra gente poder ficar sabendo. Ela traz mais coisa novidade pra gente, né? É. Olha só, pessoal, tá ficando pronto. Tá ficando já, tá desgrudando na mão. Tá desgrudando. Ó, por isso que você tem que colocar água boricada, tá, gente? Na mão, porque senão pode ficar grudando na mão e não conseguir descolar. Isso, olha só. Agora a Valentina vai fazer uma pro Marcos Pau Verde assim que a gente terminar o vídeo. Olha só, pessoal, já tá desgrudando e já virou slime, ó. Se você é uma menininha aí que tá aprendendo a fazer slime agora com a sua mamãe, olha só como a Valentina faz. Ela tá puxando, tirando, grudando, tirando, grudando. Olha que legal! Hora de colocar o óleo essencial. Vamos lá? tchan, 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 tchan. Balance, vai ficar bem perfumado pra gente poder estar trabalhando a nova terapia. Duas gotinhas, tá, gente? Uau! Uma, duas! Vai! deixa eu ver o cheirinho gostoso agora. Olha, gente, que delícia! Muito cheiroso! Quero, Max, Paulo. É. Que bom, né? Eu acho que é uma boa dica pra vocês estarem fazendo aí em casa. As crianças, quarentena, por que não? Um brinquedinho que vai acalmar eles, vai tá tocando na mão. E você também vai se divertir fazendo com a sua filhota. Olha aí, mostra bem lá na tela lá. Olha como é que ficou o nosso slime. Olha que delícia! Mamães de plantão. E as apaixonadas aí pela Valentina e nós por vocês, viu? Fica aí a dica. Hoje o vídeo realmente é ensinando as mamães e filhotes a fazerem slimes. É. Eu sou a Vanusa Feitosa, terapêutica e idóloga, apaixonada por essa farmácia criadora chamada Olhos Essenciais. E eu sou a Valentina Feitosa, apaixonada também pelos olhos essenciais. Ah, se você gostou, dá um like e compartilha com a tua amiguinha. E esse aqui é o Marcos Paul. Hum, apaixonada também pelo balas. Beijos, até o próximo vídeo, até a próxima receitinha. Não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo. Manda um beijo! Mua! Mua!